Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Já te convido, mano. Já dá o likezão se você vê pelo título do vídeo, cara. E se você curte dicas de aplicativos como Kawaii, TikTok, Free Fire, mano, já te convido você a se inscrever aí, que você não vai se arrepender. Clica no botão som vermelho, inscreva-se e ativa a notificação. Galerinha, muita gente estava me perguntando como é que eu faço para excluir minha conta do Kawaii, mano. Eu criei uma conta e eu quero excluir ela. Como é que eu faço, né? Vamos colocar aqui tela cheia, eu estou no emulador, mas essa dica também funciona para o smartphone, para o celular, beleza? Eu vou fazer login aqui com a minha conta, beleza? Vou entrar aqui com a conta Google, porque é uma conta que eu não estou usando, a minha conta vinculada ao Facebook, né? E a do Google, porque eu criei só para fazer esse videozinho aqui para vocês, beleza? Primeiro você vai entrar aqui no seu perfil, beleza? Essa conta aqui, ela tem acho que um seguidor, dois seguidores, não sei, eu conheci um seguidor, tá? Estou seguindo outras contas. A minha conta, eu acho que está até aqui, que eu estou seguindo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ah, não estou, nem estou seguindo a minha conta. Mas se você quiser me seguir, cara, no Kawaii, é só você vir aqui, ó. Você vai clicar aqui, ó, e escolher que essa colher tenha. Você vai digitar aqui, ó, Marcelo Apontes, beleza? E vai clicar aqui em usuário, mano. Aí você vai chegar aqui e vai aparecer aqui. Eu sou esse aqui, tá? Essas aqui é tudo conta, que essa aqui mesmo é uma conta que nem estou usando, porque eu vou ter que excluir também, beleza? Mas essa aqui é a minha principal, beleza? Então é só você clicar aqui e ir em seguir, e você já vai estar me seguindo, beleza? Vamos lá, galera. Então, como é que eu faço para excluir minha conta, né? Muita gente tem essa dúvida. Então, eu vou estar ensinando para vocês aqui neste vídeo. Primeiro, você vai abrir o seu perfil aqui, tá? Lembrando que quando você exclui a conta, cara, você perde tudo, tá? Todas as moedinhas que você estava juntando lá, você vai perder, beleza? Deixa eu fechar aqui que deu o Grossoff aqui. Você vai perder, tá? As moedas, o dinheiro que você estava juntando naquela conta, vai para o Belenéu, beleza? Então, você perde ela. Eita, aqui o meu ator não está dando certo, não. Pronto, agora acho que vai... Nossa, um vídeo, ó. Bologou tudo. Mas tá bom, você vai clicar aqui em perfil, tá? Vamos ver se a gente faz rapidinho. Clique em perfil. Entra no perfil, você vem nessa parculhetazinha que tem aqui em cima, beleza? Cara, a bologou também, né? A música aí, pronto. Clicou no perfil, você vem nesse engrenagem aqui em cima, clica nela, tá? E agora você vai aqui em segurança da conta, beleza? Como eu disse, cuidado que você vai perder tudo, tá? Se você tem dinheiro ainda para retirar, não é bom você fazer agora, tá? Foi aqui, veio nessa segurança da conta. Aqui embaixo está escrito, ó, deletar minha conta. Está bem fraquinho, mas está escrito. Você vai clicar nela. E quando você clicar aqui, lembrando que você tem que ficar três dias sem acessar por essa conta. Se você entrar nesse período de três dias na sua conta, ela vai resetar e vai voltar novamente. Ela vai ficar ativa, tá? Então você tem que aguardar três dias. E se depois de três dias você tentar logar de novo, ele vai entrar como se fosse uma nova e você vai ter que criar tudo de novo, tá beleza? Então vamos lá. Quero trocar para outra conta porque eu tenho outra conta, né? Então eu vou excluir essa aqui porque eu tenho outra. Excluir minha conta e entendi. Pronto, ó. Tem certeza que deseja excluir conta completamente? Tenho certeza sim, mano. Eu não quero excluir ela completamente, beleza? Prontinho. Feito isso, já está em processo de exclusão. Agora o que eu vou fazer, mano? Eu vou fechar. Vou fechar todo aqui o aplicativo, tá? Vou fechar ele todo. Fecha ele todo. E você vai nas configurações dos seus... Ei, mano, travou de novo. Ah, tá, voltou. Você vai agora nas configurações aqui do seu celular ou do seu emulador, tá? Você vai nas configurações pra você entrar na sua conta, né? A atual que você tem. Então você vai ter que ir nas configurações e limpar os dados e o cachê do Kawai, tá? Pra você poder tá acessando novamente. Mano, tá pegando demais, cara, meu emulador. Eu acho que é o trem que eu mexia aqui, ó. Compatibilidade. Deixa eu salvar aqui. É rapidão isso aqui, mano. O DJ já tá reiniciando aqui. Então, depois que você excluiu o Kawai, né? Depois que você excluiu a sua conta e você quer logar na sua conta novamente, na outra conta atual, agora você tem que vir aqui, tá? Você vai nas configurações, vai em aplicativos. Chegou em aplicativo, você vai procurar aqui o Kawai, tá? Configurações, aplicativo, você vai procurar o Kawai. E vai vir aqui, ó, armazenamento, limpar cachê e limpar dados, tá? Pra tirar todos os resquícios que ficou daquela outra instalação. Depois você vem em permissões, ativa todas as permissões pra não ficar aparecendo aquele aviso lá quando você entrar no aplicativo, beleza? Feito isso, pode fechar. Aí você vai entrar novamente no seu Kawai e agora você pode logar com a sua conta atual, a que você usa mesmo, né? No caso, eu uso a minha do celular. Então, depois eu só entro aqui com o número de telefone ou com o Facebook e entra na minha conta atual. Não entre mais na sua conta que você tava usando antes, porque se você entrar, ela vai logar novamente e você vai ter que fazer todo o processo. Você sabia que se você levantar os dois braços... Ó, agora eu vou excluir aquela outra conta que tá lá, tá? Essa aqui, ó, vou entrar aqui com o Google, tá? Essa aqui é uma outra conta que eu vou excluir também. Então, eu vou entrar aqui, né? Fiz login com ela, limpei os dados do cachê. Tô entrando na conta que eu quero excluir, certo? Ela vai carregar aqui. Essa aqui, inclusive, eu acho que tinha até uns reais ali, mas não me interessa mais. Eu vou ter que excluir mesmo, tá? Então, eu vou vir aqui na boletinha, vou vir aqui em segurança da conta, tá? Venho aqui embaixo, deletar minha conta, escolho o motivo, excluir, entendi, tenho certeza. Pronto, processo de exclusão também concluído, ok. Fecho de novo, porque, ah, tem outra conta. Vou fazer novamente, configurações, para ver se vem em aplicativos. Você vai procurar aqui nas configurações todos os aplicativos. Vou lá novamente aqui em Kawaii. Cadê aqui? Kawaii, Kawaii, Kawaii. Deixa eu procurar aqui, Kawaii. Passar a parada. Armazenamento. Guardar dados, ok. Volto, venho em permissões. Ativo todas as permissões, para eu não ter que ficar aparecendo aquele aviso na minha tela. Fecho aqui e entro novamente, beleza? Vou entrar em outra conta que eu tenho de Kawaii também. Vou excluir todas elas, vou ficar só com a minha principal, que é essa que eu falei no início do vídeo, cara, se você quiser me seguir, beleza? Vou nessa aqui, agora que eu já fui essas duas. Agora vou nessa aqui. Eu acho que nessa aqui também tem uma conta também. Não, essa aqui não tem, ó. Quando aparece esse número aqui para você colocar, é sinal que essa conta não tem, ainda não está ativada, beleza? Então, não vou ativar ela. Vou entrar em outra aqui. Ixi, agora já vai ficar toda hora aparecendo esse tempo. Então, deixa eu poupar o seguinte. Vou fechar de novo aqui. Vou ter que ir nas configurações novamente. Limpar a caixa de novo. Limpar dados, tá? Então, se você fez aquilo ali, apareceu para você digitar o número do telefone, porque a sua conta já foi excluída com sucesso, tá? Ela não tem mais. Eu limpei dados, permissões, vati-vati novo. Por que que eu ativo as permissões? Para quando eu entrar no aplicativo não ficar aparecendo aquela opção lá, né? Que vem aqui um quadradinho aqui na tela, dizendo, eu tenho um dia, telefone, câmera e tal. Então, por isso que eu faço isso. Vamos ver agora qual que é a outra que eu tenho aqui. Deixa eu ver aqui na Google de novo. Já fiz essa, essa, essa. Eu acho que nessa aqui, se não me engano, acho que também tem uma conta também, cara. Eu fui fazendo várias, cara. Eu estava testando para ver se dava certo um negócio e não deu certo. Aí, então, agora eu tenho que excluí-las, ó. Uma tela sensível. Essa aqui, ela tinha um seguidor, tá seguindo dois. Vou excluir ela também. Deixa eu só ver se ela tem dinheiro. Ó, tem 1,89, mano. Só que não dá, porque, ó, digital código de convite vinculado com sucesso. Porque se eu, se eu pegar essa conta aqui, essa conta aqui, ainda dá para eu assistir os vídeos, cara. Então, eu acho que eu vou deixar essa aqui. Vou deixar essa aqui. Bora fazer um chips de batata? Deixa eu ver se vai ser um microondas, hein? Conta mais os vídeos aqui, ó. Não tá contando mais. Se eu estivesse contando aqui a barrinha, né? Mas já acabou essa promoção. Agora não conta mais. Então, vou excluir ela também, tá? Só você vir aqui, ó, as configurações, segurança da conta. Aqui embaixo, deletar minha conta. Quero ir para outra conta. Entendi, tenho certeza. Prontenho, beleza? Curtiu o vídeo, mano? Já deixa aquele likezão aí para fortalecer, beleza? É importante que quando você excluir a conta, você venha em configurações, vai em aplicativos novamente, tá? E limpa o cachê, limpa os dados daqui, cara, tá? É importante você fazer isso para que não fique nada da outra conta no seu aparelho, beleza? E aí você possa alugar com a sua conta, digamos assim, a conta oficial, beleza? Então é isso, galera. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o likezão aí. Se inscreve se não for inscrito ainda. Eu vou pedir mais uma vez para você estar acompanhando aí as dicas desses aplicativos. Tem dúvidas sobre algum desses aplicativos, TikTok e Kawai, mano? Escreve aí nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês. Falou? Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E eu fui, galera. Fiquem todos com Deus.